Como é isso? Quando vai para Bolivia, por as calles vou andar Talvez entre no cinema e depois entre no bar Seria madre com a gente, lhe daré meu coração E a cada fiesta que me invite, lhe cantaré minha canção E não sei para que vou, se não tenho nenhum pariente Mas sempre é conveniente conhecer outros países Sobre todo quando diz que está em via de desenvolvimento Então eu lhe brindo meu apoio, entonando minha canção Quando estiver por aí vou ir a um centro cultural Informar-me do seu status e seu histórico Compartiremos poesias, histórias e geografias Eles me falarão de sua patria, eu lhe chamarei de Argentina Cocaína, cocaína Chame-me para Bolivia Cocaína, marihuana Let's pay down a bolivia Cocaína, cocaína Cocaína, marihuana Hey! Cocaína, marihuana 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.